Ela que é bandida, tá gostando de correr perigo Maloqueiro portando os artigos, já faz uma cota que eu só ando gringo Vou fazer tudo pra ela se sentir bem como ninguém De ó, de ó, de ó, tá ligado no meio da madruga Eu mesmo que conduz a bichuda, faça sol ou então faça chuva Não pode faltar bala na agulha, nem um beck bem bolado Você pode confiar, essa noite eu prometo sou seu Amanhã já não posso falar E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachata jogando nas onze, dando uns trago só na Lemon Reis Bebê, o envolvido que te satisfaz Gosta dos manos sagaz E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachata jogando nas onze, dando uns trago só na Lemon Reis Bebê, o envolvido que te satisfaz Gosta dos manos sagaz Como se sente bandida, me diga, boquinha rosa, olho empuxado, já pra doer trinta Queima, crema, perfuma, o ar cheiro sativa, a mente imida, mas comigo tudo facilita Ela é do Anália Franco, toda de vermelho, tipo a cerejado, boco, dentro do interior branco BMZ4, sei que é um esculache, ainda é carro de malandro Rebola bandido, eu mando puxa joia e borra os pano de batom rosê De batom rosê E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachata jogando nas onze, dando uns trago só na Lemon Reis Bebê, o envolvido que te satisfaz Gosta dos manos sagaz E ela tá tão crazy, faz fotinha e posta nas redes Que o fachata jogando nas onze, dando uns trago só na Lemon Reis Bebê, o envolvido que te satisfaz Gosta dos manos sagaz